Galera seja bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou o Lanzi e esse aqui é o Juan meu convidado Que vocês já viram no ultimo vídeo de tier list a gente fez a tier list das waifu E agora nada mais justo que a gente fazer dos russbendos Agora a gente vai ver os homens gostosos a nível que a gente casaria, pegaria e ficaria na amizade Ou longe de mim Eu acho que a maioria vai ser... mentira eu acho que nesse vai ter mais casado do que longe de mim Vai com certeza Porque na... sei lá eu acho que vai ter mais Fim a caráter, to com meu russbendos favorito de Demon Slayer, meu russbendos de Toca Revenge Eu só to com esse aqui, eu tenho outros aqui no meu braço também E a cueca é de Jujutsu Kaisen, um chute de Ken Que isso, o cara tá usando a cueca do Gojo Então vamos lá galera Não esqueçam de deixar o seu like se vocês estão gostando dessa nova fase do canal Se inscreva no canal né, se você tá chegando aí agora Eu espero que você curta o conteúdo Explore os outros conteúdos que a gente tem postado também aí ultimamente Eu tô muito feliz com essa nova fase do canal Ontem saiu um vídeo maravilhoso que é... Análise do episódio de Visley Isso aí, isso aí Eu esqueci Análise do episódio de Visley Então não perca, logo logo vai sair o episódio 2 Esses vídeos dá muito mais trabalho de fazer Por isso que de vez em quando a gente tem esses vídeos mais simples Porque se for pra fazer só aqueles vídeos trabalhoso Nunca vai sair vídeo nesse canal Vai ter vídeo mensal Exato Então bora começar então Bora lá então Vai O nosso primeiro Huns Band eu não conheço É o Koichi de Josh Josh Ah tá explicado que eu não conheço Mas e aí, você ficaria com ele? Seguinte Koichi é muito gente boa Uhum Só que eu ficaria com ele não, a amizade Amizade Então você é amigava com ele Ele é muito amigava, ele tem um stand legal, a stand da gravidade Ele é um gente boa demais Justo É isso Lelaut De Code Geass E aí? Psicopata Longe de mim Você não assistiu o Code Geass? Não É sério? Sério É tipo assim, literalmente o poder dele é Primeiro que o controlador Deixa eu falar um pouco ali que a gente é os piores ataques do mundo Não, mas nessa lista Tem muito personagem que a gente conhece Mas tem muito que a gente não conhece Na lista das waifu É, foi sacanagem Não, na lista das waifu a gente apoia muito Mas nessa lista aqui, eu tô olhando aqui Eu conheço quase todo mundo Quase É, eu também Vamos lá Mas esse aqui eu não sei Mas você quer longe de mim? Não, longe de mim Controlador Seria controlador Miriam Cara, o Miriam é fofo, mano Pô, o Miriam é fofo O Miriam é fofo Mas eu acho que ele é animado demais Imagina tipo assim Ele parece o tipo de cara que vai acordar todo dia na sua casa abrindo janela Batendo pra ela Vamos limpar Eu acho que o Miriam eu manteria ele só no pegaço Você pegava ele e já era Entendeu? É muita animação O Sanji eu casava, cara Sem dúvida nenhuma O cara vai fazer uma boa comida da hora pra mim todo dia O Sanji entra pra mim na mesma regra do reino Zenitsu Que é o cara que só quer ser amado Cara, por favor, Sanji Casar Vamos lá Vamos casar Cowboy Bibop, velho Esqueci o nome do protagonista Eu esqueci o nome dele Mas é o protagonista de Cowboy Bibop Eu acho ele engraçado, divertido Mas... Eu acho que eu só amigava É, ele é só pra amizade Ele não presta Ele é cafajeste Cara, esse aqui eu não vou nem discutir É longe de mim Longe de mim Longe de mim, por gentileza De preferência na cadeia Sim Edward Complicado Cara, eu acho que é amizade isso com Edward Eu acho que ele é gente boa demais Mas eu não me pegaria, não É, não, também não É só amizade Ah, eu te amigava O irmão dele também É ele, só que é uma versão mais fofa É Que desperdiçado que é isso Esse é o de Kaguya-sama Love's War Eu não lembro o nome dele Mas ele é o melhor amigo do protagonista Inclusive, eu tô querendo assistir Kaguya-sama, galera Vale a pena? Vale Eu nem preciso responder Eu já disse Mas e aí, você pegava esse cara? Eu gosto muito desse personagem Porque ele é um personagem É aquele amigo que você sempre tinha da escola Que era o depressivo Que queria ser amado Então você pegava? Eu daria amor pra esse cara Eu daria um amorzinho Eu daria um amor pra esse E o Suque? É o Suque, né? Eu e o Suque Cara, com foda que o Suque Ele é um cara que parecia ser muito brother das ideias Cara, na verdade Ele é muito brother das ideias Ele é meio loucão também Ele também entra no hype dos animados Sim Ele entra no hype dos animados Eu acho que é amizade Eu também amigava com ele Só pelo fato que amigava com ele Deve ser muito top Isso é verdade Megumi eu pegava Casava pra caralho Você casava? Eu casava com o Megumi Eu não casava Porque ele deve ser muito problemático Eu acho Ok, faz sentido Faz sentido Mas o meu lance do Megumi É que ele tipo assim Ele tem convicção, tá ligado? Não, é verdade Ele é o cara que arruma a casa pra você, tá ligado? Caraca Ele é o famoso casado Arruma lá a minha casa Exato Na moral Pra mim Todo personagem de Jojo Tinha que ficar Ou longe de mim Ou no amigável Esse não Por quê? Josuke e Gashikata Me critiquem Melhor protagonista de Jojo Você pegava? Carguei pro Jotaro O Josuke Cara, eu tenho medo De ficar com qualquer personagem De jogo Por quê? Eles são muito malucos Então O Josuke O legal do Josuke É que ele é cavaleiro Como protagonista da primeira temporada Ele é malandro Como da segunda E encrenqueiro Como da terceira Ele é o melhor dos três provadores de Jojo De uma pessoa só Mas Vocês concordam com o Juan? Coloca aí embaixo Eu sei que sim Eu sei que sim Mas eu acho que Mesmo assim o Josuke era só pra amizade Porque ele é muito broda Sim, eu vou botar ele na amizade Esse aqui Quem é esse cara? É o Rinata? É o Rinata de Haikyuu Do Haikyuu? É o Rinata Cara, eu não conheço o personagem É o cara que vai atrás dos seus sonhos, né? É bom pra te apoiar Ah, então deixa eu ficar na amizade Na amizade O Denk, mano Eu acho que o Denk eu pegava, mano O Denk eu acho ele top Eu botava ele só em amizade Por quê? Porque, tipo assim De novo Mas ele é bom Eu acho que ele Ele é legal Ele é o Zenith Mas ele Não, não é Não é mesmo Não, ele é em poder Mas ele e o Rinata Entrem no mesmo lance Ele é o animadão da equipe É verdade Que te anima pra você Se ir em frente, tá ligado? Tá bom, tá ligado Que lua Mentira É longe de mim É família problemática É o... Esse é o... Cara, é longe de mim Ele fica lambendo a sereia É o Leroy, Leroy Sai fora O Dildo pra mim é longe de mim Bem longe Olha Se você viu a parte 6 de Jojo Você sabe que o Dio é um par romântico Muito carinhoso Cara, não O pute que me diga É tipo assim Mas se você não for um padre Acho que você não tem muita chance Então deixa ele aí O Avido O Avido é brother Amizade, é amizade É brother Quem é pra ser ser? Ah, é a Félix É a Félix É o Félix É o... É o... Eu não sei com que ele se identifica Félix 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 O Félix Galera, ajuda nós O que você acha que é? Eu não sei também Mas o Félix eu pegava Fala mesmo Eu cansei de dizer que não Acho que eu sei dizer que eu não pegaria o Félix Ah, mano Ainda mais que quando ele apareceu Ninguém sabia de nada Todo mundo... Hum... Na inocência que se mora o crime É o Cesar Cafajeste Longe de mim Longe de mim De Joseph Cafajeste Longe de mim Aizawa, cara Cara, eu casava mão a mão Com a própria perna Pra salvar a galera Eu entendo Talvez ele seja um bom par Mas não me parece um bom marido É o famoso cara que vai olhar pra você e falar Tanto faz Ah, mas... Você decide Eu seria assim também Se eu tivesse um relacionamento com a Aizawa É porque pra mim tem os extremos Tem que ter a linha de... Cara, tu virou que é um fofo, velho Mas a família dele que é foda A gente entrou no valor da família Eu acho que eu só ficaria, sabe É só peguete Zoro Zoro É foda que você casar com ele É a chance de ele se perder E esquecer de você Vou comprar cigarro Ele é o pai É o pai que comprou cigarro, né Até porque ele foi Comprar cigarro, né Porque eu odeio que é filho dele Cara, que verdade Faz sentido Cara, eu pegava só Eu pegava Eu pegava Mas casar é foda Ace Casar O Ace O Ace não tem como Só não vou pôr ele na frente Não, o Ace O Ace A gente tem uma regra No meu relacionamento Que é por um Ace A gente solta Por ambos os lados Todo Ao ler todo Você casava Caramba, mas o todo Eu acho que ele ia ser muito bruto É só pegar Essa frase O todo seria muito bruto É que o todo Apesar que ele é um cara de amigo, mano Ele é brother É o best Best of Friend Best of Friend Eu vou pôr ele no primeiro Best of Friend Pra mim Ele é a definição do Best of Friend Justo pra caramba Não, não O Diorno Eu acho que é o primeiro protagonista de Jojo Que eu colocava e não pegava Você pegaria o Diorno? O cara Primeiro Que é Meu nome é Diorno Giovanni Eu tenho um sonho Ele corre atrás do seu sonho Eu só vou pegar o Diorno pela trilha sonora E pela trilha sonora Cura a pica, velho Cura a pica longe de mim Mustang Mustang Cara, se fosse um Mustang Ford Que é Amigava Você acha que o Mustang é só amigo? Tá amigo Ele tem uma pinta de chefe, né? Difícil É Tipo você imaginar se você é o chefe do trabalho, tá ligado? É Só amigo Cara, o Deku Por mais que ele é chato, chorão e o caralho Ele é muito atencioso Deku, eu tô até amigava Pra mim o Deku Cara, pior que o Deku Eu acho que eu não consigo imaginar nem eu pegando Eu casaria pelo fato de ele ser muito atencioso Mas eu acho que ele tá mais pra amigo mesmo Se fosse o Deku Dark Que durou um episódio Exato Porra, não precisa nem falar, né? Eu acho que ele fica até na frente do sangue O melhor, melhor que quem lê o mangá sabe que ele tem residência própria Caraca, já já vocês vão descobrir em Chibu All Might O Mão É o Mão, vai É o Mão Acho que se a gente casar com ele, a gente só não vai ter atenção Porque ele só vai ficar na escola Você colocou o Gojo ali em cima Você acha que você vai ter atenção no Gojo Tá, eu vou deixar o All Might no casado Conosuba lá o... Mano, Subaru Porra, chato Chato Não gosto Chato pra caralho Chato Outro chato Cone é muito chato Que boneco É um cone É um cone Ban Puto casado Eu acho que é um ban Foda, só que ele é... Porra Bota nos cafajés Se eu casava também com o Ban Eu casava com o Ban também Só é foda que tipo assim O roteiro não ajuda o Ban Devia ter uma... Devia ter uma linda A gente devia ter dois do Casava Que é o Casava porque ele é perfeito Casava porque ele é gostoso Tá ligado? Caralho, é verdade Devia ter um marido perfeito Mas ok Nanami Eu casava com o Nanami Agora bota ele no marido perfeito Na frente dos Andes, né? Ele fica na frente do Merguminho Mas não na frente do... Até porque ele vai ser o marido perfeito Mas o que trabalha mais do que fica com a gente É verdade Itadori Caralho É foda É com o Itadori? Você teria que casar com duas personalidades É, isso é verdade Mas o lance eu acho que do Itadori É que tipo assim Ele de novo entra naquele patamar do amigo Do brother Eu acho que ele e o todo Estão no mesmo patamar Eles são os caras muito que você quer ser brother É verdade Você me convenceu Vou deixar do lado todo Exato Quem? Ah! Astor pegava Foda-se Não julgue Não julgue para não ser julgado Todo mundo aí Todo mundo Todo mundo Pegava Astor Cara, Goku eu não casava nem que é a porra Não Péssimo pai Péssimo marido Péssimo amigo Ele seria O máximo que ele serve é de sus Porque se você morrer Não, a amiga ele é legal A amiga ele é legal Mano Assim, se você for forte Exato Porque se você for forte Ele vai cagar pra você Não, e é o que eu tô falando Ele só serve de amigo pra sus Porque se você morrer Pelo menos o sus Da Esferas do Dragão Você revive, tá ligado? Toda vez Então eu botaria o Goku de amigo Só se caso eu morrer Gol Amigo Pra caraca Amigo Ele é o Levi eu casava Mano, teria a casa sempre limpinha Verdade Tá ligado Só que eu vou deixar ele vir Mas ele é bom marido É, ele não chega perto Dos cafajés Eu acho O Levi e o Megumi Estão ali no mesmo patamar Dabe Porra É só pegar Porque casar com ele é foda Não, eu quero ele longe de mim Ele é o motivo Da família problemática Cara, é verdade Ele é o cúmulo Eu ia falar pegar Porque eu acho o design dele Muito foda Mas aí eu parei pra pensar Que beijar aquele bagulho morto Aquela pele morta dele Imagina a pelinha Que vai botar Solapio assim Gostinho de churrasco Não dá nem pra pegar Porque ele é psicótico O L Pegava Longe de mim Eu peguei Ah, por que eu não Acho ele muito Mano Ele é um personagem legal Mas a gente tá aqui No contexto de Casava ou pegava Imagina você pegar Aquele cara Que vai falar com você Assim comendo Caralho Você estragou tudo Subaram a amigava Amigava Piccolo é paizão, hein Piccolo é paizão Mano, Piccolo Ele é o marido perfeito É, eu preferi a história De Dragon Ball Que a Titi larga do Goku E vai morar com o Piccolo Ah, nós temos um problema aqui Calma, vamos botar o Piccolo no casava Porque ele seria um pai bom A gente tá classificando o Goku errado Por quê? Por quê? Vou até botar aqui Tem dois Goku É o Goku Drip e o Goku normal O Goku Drip eu pegava Já o Goku normal Amigava pra ele me reviver Faz sentido Pô, é Drip Por quê que tem o Goku Drip? Por quê não? Kirishima Cara, eu acho que o Kirishima é top Ele é preocupado também Mas ele é muito amigo Eu acho que eu botava ele junto com o Pikachu ali Do Eric Pikachu É, vou botar Porra, o Eric longe de mim pra caralho Porra, o Eric O outro longe de mim Dois Sou genocida Vida, ligado Um falava Galera, todo mundo vai morrer Mas é pro bem da humanidade, tá ligado E o outro chega e mata todo mundo O Eric tá muito orgulhoso, não é? Gadil Isso aí é de Firetail Eu não lembro Cara, amigasso Pra mim ele é um amigasso No nível Itadori Ele é muito gente boa Eu gosto muito do Gadil Gostoso É só por esse motivo E dono de casa, não? Não é verdade Ele limpa a casa O Gato Janos é um cara foda Ele é meio serião assim Mas é gente boa Ele tá ali, intropegável Porque eu casava Mas como ele é bom de casa E é gato Ele entra ali Quem é isso? É o Gilgamesh De... Longe de mim É o demônio desse cara Tá, agora que você falou o nome Eu lembrei Gohan Gohan Cara, Gohan é paizão pra caralho É muito Ele não é o Goku Tudo bem que o Goku abandonou a família Por porrada O Gohan abandonou a família por trabalho Ah, mas é porque Mas até ali ele também é um patamar do trabalho Traz o sustento Traz tudo Aqui, ó Eu acho que ele fica até um pouco na frente aqui do... É verdade Ele estudou da escola Piccolo de pai, tá? Faz sentido Entendeu? É o Grey Cara, o Grey é um amigado muito Porque ele fica muito preocupado com um cara que do nada Fica pelado a cada cinco minutos Faz sentido A banda dele é um dos pontos mais burros dos animes é Ah, se for burro eu não sei Mas ele se sacrificou O cara que faz ovo Ele é muito... Cara, eu... Cara, é essa... Eu prefiro muito mais o Itato que o Sasuke Tipo assim, um milhão de vezes Um milhão de vezes Ok, nesse argumento é válido Mas eu vou confessar Agora é o meu momento de tomar hate Tá, vai, vou lá Eu acho o Itato um personagem de design legal Mas eu não gosto do Itato Caraca, não acredito que esse cara tá falando um bagulho desse aqui Porque eu não acredito Acho legal o personagem, o Mangekyu dele, acho legal Mas o plano dele Tipo assim, está tendo uma guerra na minha vila De dois clãs Esquece o plano Como eu acabo com uma guerra de dois lados? Não Extermino um lado inteiro Não tem guerra Deixa eu falar Esquece o plano É sobre pegar o casar Ele matou a namorada dele quando ele matou Mas ele se sacrificaria por você Mas ele se mataria antes Eu pegava Ok Cacaxe Cacaxe casava Casava também Casava no marido bom Marido bom, marido bom Ah, vai se fuder, vai se fuder Nossa Luffy Cara, eu casaria porque eu ia me divertir muito com Luffy Eu acho que o Luffy eu não conseguiria casar Calma galera, eu não tô dizendo no termo sexual Estou falando que eu vou me divertir Porque ele é um cara muito simpático e engraçado Você acredita, galera? Ele pensou agora no negócio ticando Ele seria louco, tá ligado? Não, mas o Luffy seria o marido do caralho Mano É que o Luffy Não, ele é muito desligado Eu uso o termo tapado Ele é tapado Vou dizer O Luffy é o meu personagem favorito de One Piece E eu não costumo gostar de personagem tapado Mas o Luffy Ele é na medida que eu acho legal Só que ele é muito amigo, Luffy Mais do que o todo Mais do que o Itador e o Luffy É o melhor exemplo de um amigo, tá ligado? Não, então eu pegava e seria amigo Faz sentido É amizade colorida Exatamente A gente tem que criar umas outras categorias, tá percebendo? King Porra, longe de mim, chato Não, tá maluco? Nossa, eu odeio Nossa, o King Não O King pra mim Gente, o King não O King pra mim Eu casava com o King fácil É muito chato Não, não é Ele é muito chato Não é, não é Ele é muito chato Só por respeito a você Eu vou deixar ele pegar Casava, forçava O King O King novamente Ele pra mim entra no mesmo patamar do Zenith Seria um personagem que só queria ser amado pela pessoa que ele ama Porque o Zenith ainda quer ser amado por qualquer um O King, ele tinha o amor da vida dele Que sofreu de Alzheimer É uma causa comum aí Mas aí ele mudou de... Ele fez de tudo pra recuperar o amor da vida dele Mas não muda o fato que ele é chato pra caralho Eu não acho ele chato Ele tem uma motivação boa Eu acho o Ban mais chato que ele Caralho, não Aí você comeu o Ban Não, eu acho o Ban mais chato que o King Não, tô com meu bosta Meliodas Problemático É, o Meliodas entra na família problemática de novo Ele é muito... Mas... Mas ele é um amigo incrível Não, eu ia falar que ele também é devoto à pessoa que ele ama Sim, mas ele é muito amigaço Tipo assim, você comparar a amizade dele com o Ban É uma das amizades mais da horas dos animes É verdade Eu acho que ele é amigo Naruto Amigo Péssimo pai É um péssimo pai, né O Goku é péssimo pai porque só quer saber de briar O Naruto, ele é um péssimo pai por motivos de... De trabalho De trabalho, muito trabalho Até aí a gente colocou, tipo A gente já colocou uns cara que trabalha demais ali em cima É Só que o Naruto nem no aniversário da filha foi, não foi isso? Ele mandou um clone, né É Rapaz Isso aí é sacanagem Isso aí foi maldade Amigo É pra pedir favor político, né Vamos falar a vida da filha Amigo, amigo, amigo Natsu, amigo pra caralho também É, amizade, o Natsu O Natsu tá aqui junto com esses três aqui São os três de VRT que eu mais valia o dano Os best sofrendo Caralho A gente tava visitando os best sofrendo O Ban e o Ban tá lá em cima Tinha que botar ele junto com o Meliodas Nossa, mas imagina você ter o Ban e o Gojo junto Nossa, que alegria Vegeta Problemático Ótimo marido É verdade Ele é o melhor marido do que ele é qualquer coisa Na hora que eu falei Vegeta Eu comecei a pensar no Vegeta da primeira temporada Mas aí eu lembrei no Dragon Ball Super Delice Todo ciumadinho com a brava Não, até no... Mano, no GT É verdade Tá, casava porque ele é qualquer coisa Seria um casamento tóxico, provavelmente, mas... Pior que o Govegita não, quem manda é a Bulma Free Tomioka Problemático também, mas... Mas... Mas você queria dar uns pega no Tomioka e fala verdade Mas pegaria, pegaria Marro longe Rockili Rockili longe? Só porque ele é chato, mas eu amigava Ah, ok, amigava Amigava Mas assim, é porque ele é muito irritante Às vezes Quando ele quer ele é irritante Tá, ok Vai se foder Saitama Cara, Saitama Complicado, né? Essa me quebrou, eu não sei Porque ele seria um ótimo amigo Você acha? Não, ok Ele é um puta amigo com o Gênesis É, eu ia falar agora É que ele é amigo do jeito dele, ele é friozão Não, ele é amigasso Eu lembrei até mais... Um que ele é mais amigo até do que com o Gênesis Do maluco do jogo lá, o King O King É... Cara, eu acho que o Saitama é um bom amigo Mas eu não passaria mais do que isso É, eu vou deixar ele até um pouco perto Até porque ele iria cagar pra você Sassu, longe de mim Sua gentileza Shikamaru amigava só Pô, o Shikamaru é um bom pai e bom marido, tá? Ele fez a escola a suma de namorado E aí? Eu acho ele muito sem graça Ok, mas é um bom amigo também Inoso, que caralho Eu amigava também com o Inoso, que pra caralho Mas ele é uma gostosa, né? Mano Ele é gostosa? Não, sim, sim Então, eu tô entre o casado e eu pegava com o Inoso aqui Caraca Porque eu acho, tipo, é que ele é agressivo Ele é agressivo Vamos só pegar, vamos só pegar Ida Casal 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 Basa fácil Bakugou, cara Bakugou Vamos lá, se a gente for pegar o da primeira temporada É longe de mim Mas com a evolução que ele teve Eu comecei a criar amigar Ok Com o tempo ele ficou interessante pra se pegar Ok Pra casar, não Pra casar, não Cara, eu botava o Bakugou e não amigava Mas ele é o amigo que você vai ter que ser o psicólogo dele, tá ligado? Ah, vamos deixar ele bem de último aqui Ok, ok Deixando claro que eu gosto muito do Bakugou Eu também, eu também gosto do Bakugou Dr. Stoney, mano Vamos lá, sem cu Mano, Dr. Stoney, eu tenho um pensamento complicado sobre o sem cu Por quê? Porque ele é o cara que em qualquer coisa que você falar pra ele vai querer discutir que você tá errada Caraca, mas é porque ele é pica, né? Então ele pode falar isso Exato, mas você quer um relacionamento que em tudo você está errada? Eu sempre tô errado Talvez só uma... Talvez só umas pegadas por... Eu pegaria esse cabecebola Por benefícios Tem morra? Caraca, eu não lembro Caralho, você não lembra do Griffith? Não, Cajinha longe de mim, chatão, chatão, chatão O próprio... O próprio Bersack longe de mim Muito problema, muito problema Não, não, não Jonathan casava, melhor marido Ele é literalmente... Não, você não vai fazer eu botar um jojo aqui, né? É o único jojo que bota no casava Ele é o único fiel que... Ah, não, ele fez eu botar um jojo feio ali Sukuna Casava não, mas é que eu pegava, eu pegava Mano, é... Você não viu o mangá, né? Não, mas eu pegava Eu deixo você colocar no pegava porque a gente descobriu que o Sukuna é o maior pegador Da história de Jujutsu Kaisen Então você piscou e ele te pegou assim Você não entendeu, você falou Caralho, o que aconteceu? É isso mesmo Naufume Cara, eu pegava Não é muito complicado, não? Não, vai se fuder Eu gosto exatamente disso dele Mas aí, de novo, é A mesma lógica do Bakugou Se você ficar com um cara desse Você vai ter que ser psicóloga O cara que vai deitar no seu colo E reclamar da vida Não, mas o Bakugou Ele é estressado O Naufume Ele não é tão estressado Ele só é triste É verdade, eu gosto de ser psicóloga Psicóloga Vamos lá Cara, Tanjiro Tanjiro é um bom irmão Desenforçado Bom amigo Bom amigo Bom chavequeiro Cara, chaveca Sem ver, né, velho? Mano, o cara O cara piscou Ele já tem cinco candidatas Pra casamento ali Eu acho que eu vou pôr o Casava Porque o cara é muito gentil Ele é muito foda Saba, casava Muito Vou botar no Saba aqui Eu sei muito pouco sobre o Saba Mas ele sempre O pouco que eu vi Eu vi que ele era um cara foda Zenitsu, eu vou botar em respeito a você, tá? Porque eu sei que você casaria Mas eu, no máximo, amigaria com o Zenitsu Zenitsu, ele só Gente, ele só quer ser amado Ele tá num mundo que ele pode morrer a qualquer momento Ele quer morrer casado Mob Casava muito fácil com o Mob Nossa, eu acho que eu só amigava Amigava, mas o negócio no Mob É a mesma coisa que você falou do Naufumi Porque o Mob, tipo assim Ele é o cara que você sente vontade de ajudar ele a controlar Com os sentimentos dele Beleza, mas olha pro Naufumi e olha pro Mob Pô, meu, cara, eu quero A carinha tá pra apertar, mano Deixando no Amigava Do lado do Rock Lee Seto Kaiba, vim ver o Mamako Vim ver o Mamako Ele é bonitão Mas é muito complicado Ele é muito complicado Mas ele é bonitão Por isso que existe, eu pegava Você só pega porque ele é gostoso e cai fora Ok, válido Esse aqui Ele era um bom namorado Até a namorada dele de americanas Tá bom, né, velho Vou botar só Reclamou de spoiler, esse anime saiu 10 anos Vai assistir Yugi Pegava Eu acho que é Amigo Você acha que é Amigo? Eu pegava O Yugi é o lema dele Calma, qual o Yugi que a gente vai pegar? É, se bem que a gente tá falando do faraó, né O faraó é filho da puta O faraó é longe de mim O Yugi é um amigo O faraó é o meu corno, assim Esse cara é muito gente boa Esse cara eu esqueci o nome dele Mas é do anime Que literalmente A moral do anime é você ver que ele é um bom marido Então botaria ele casado? Casava Então tá, casava Esse é o lancer de... De... Sabe o que é o nome? Do anime lá que tem a Saver e tudo mais Esqueci a ver o nome É um dos meus animes favoritos Que tem o Gilgamesh Caralho, esse é o anime favorito Você não lembra o nome? Me deu branco, que ódio Amigava ou não? Só fala logo Amigava, ele é gente boa pra caralho Tá bom, amigava Longe de mim Longe de mim Porra Uma cadeia lista Eu não matava Por favor Cara E esse aqui E casava muito Casava Mas puta que pariu Que listinha pra ir terminar com esse desgraçado aqui, cara A gente terminou Achei que a nossa lista tá justa Tá ligado? Eu achei que tá justa Dessa vez a gente não passou vergonha Foi mais equilibrada Tem bem menos no Nunca Nem Vida essa vez Nossa A outra tinha que ser assim O que prova que a gente conhece muito mais homem do que mulher, né? Exatamente Porque os homens dos animes É aqueles caras que você pensa Hum, que vontade Fica um segredo aí Dos homens e mulheres Pra caso vocês não sabem Que é Vocês pensam que a gente fica perto um do outro pra falar Ah, aquela mina, bonito e tudo mais A gente fala mais dos homens Tá vendo aquele cara ali gostoso? É isso que faz Então, ó, galera Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Comentar aqui embaixo Quais são o seu top 5 de Dois que vocês casavam Um que vocês pegariam E um que vocês mandariam pra longe Tá ligado? A contagem ficou certa aqui Ó, um beijo E até a próxima Deixa o like Comenta Se inscreva Compartilha Ajuda nós na divulgação Que vamos ser felizes Datatarata Tararata 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 Tchau.